Você está com saudades de Sultz? É claro que a gente sempre pode fazer uma maratona, mas saber das novidades do elenco é sempre muito legal. Neste vídeo, a gente fala sobre a vida amorosa dos atores. Quem está casado ou ainda está procurando uma alma gêmea? Vamos começar com o Rick Hoffman, que interpreta o Lewis, um dos personagens mais peculiares da série. Na vida real, o Rick sempre foi muito discreto com sua vida particular, revelando poucos detalhes para o público. Ele tem um filho que nasceu em 2014, mas ele nunca divulgou publicamente quem é a mãe da criança. Atualmente, ele está solteiro. Talvez ele seja como o Lewis, que sempre esperou por uma boa companhia. Katrina foi um dos personagens menos favoritos desde o início de Sultz, principalmente por conta do seu conturbado relacionamento com o Mike. Para quem não sabe, Amanda Scholl dedicou 26 anos para sua carreira como bailarina. Ela é casada com o George Wilson há 11 anos. Ele sempre a encorajou em sua carreira de atriz e mudou-se da Austrália para Los Angeles para que Amanda tivesse sucesso em Hollywood. Você se lembra da personagem Claire, que conheceu o Mike muito antes dele trabalhar como advogado? Ela bem que tentou expor sua fraude, mas não conseguiu. A atriz que a interpretou, Troya Belisario, é casada com Patrick J. Adams na vida real. Ela é conhecida também por integrar o elenco do sucesso teen, Pretty Little Liars. Eles se casaram em 2016 e boa parte do elenco esteve na cerimônia. Atualmente, o casal tem uma filha. Eu sinto muito dizer, mas o coração de Gabriel Matt, que vive o charmoso Harvey Spector, já tem dona. O ator é casado com Jacinta Barrett desde 2004. E eles têm dois filhos, Satine e Luca. Inclusive, a atriz já fez participação especial em Sultz, interpretando a Zoe na segunda temporada. A personagem trabalhou com Harvey em um caso jurídico e eles acabaram tendo um envolvimento amoroso. Barrett é conhecida por trabalhar no filme Bridget Jones, No Limite da Razão, e também atuou nas séries Bloodline e The Following. Quem não ama a dona Paulson? O romance com Harvey Spector fez com que os fãs de Sultz torcessem para o casal ficar junto no final da série. Sarah Referee também tem uma linda história de amor. Ela conheceu seu marido, o analista financeiro Santos Cepala, enquanto eles estavam na universidade. Eles são casados há 18 anos e têm duas filhas, a Una Grey e a Iris Friday. Resta saber por que ela colocou o nome de Sexta-feira na sua caçula. E Meghan Markle a gente não precisa nem falar. A atriz tornou-se a duquesa de Succes ao casar com o príncipe Harry em 2018. Inclusive, os atores de Sultz foram convidados para a cerimônia real. Todos estavam muito felizes com a história de amor de Meghan, além de terem arrasado no figurino. O casal abriu mão de representar a monarquia inglesa e atualmente moram na Califórnia. Meghan é mãe de dois filhos, o Archie e a Lily Bat. Quer saber mais notícias sobre Sultz? Inscreva-se no canal do PopSeries. Tem uma playlist exclusiva esperando por você. Até mais!